Família Demizar, que alegria estamos aqui compartilhando um grande momento na história da nossa escola. 25 anos de educação, isto é um grande desafio e este sonho surgiu de um grande projeto de educar com amor e sabedoria. Para isso, contamos com a equipe de educadores que nestes 25 anos estiveram conosco, participando de todos os projetos, educando sentimentos. Este é o maior desafio. No entanto, contamos com a divina providência de Deus, nosso Pai, que sempre está nos orientando para que possamos, assim, juntos, família e educadores, construir e colaborar para um mundo melhor. Nossa gratidão a todos. Eu sou Maria Monteiro, funcionária do Demizar há 25 anos. Trabalhar aqui no Demizar é muito gratificante. Eu resumo em três palavras uma história de 25 anos. Dedicação, muita persistência e uma conquista. Um dia desses aconteceu comigo, eu não estava bem, procurei um hospital perto da minha casa, um SPA. Chegou a minha vez, quando eu abri a porta do consultório, a doutora levantou e disse, Tia Maria, a senhora ainda está no Demizar? Eu disse, estou. Ela disse, tia, eu tenho tanta saudade das assembleias, dos professores, da escola em geral. E a senhora ainda está lá? Eu disse, estou sim, minha filha. Porque o Demizar, para mim, é a minha vida. Se nós estamos aqui para falar sobre a nossa motivação de criação do Estudo Demizar e Vailo. A verdade é o seguinte, este projeto nasceu com o trabalho da Colônia do Tenha Leixo, que nós realizamos, desde 87. E assim que chegamos na Colônia do Tenha Leixo, nós não tínhamos um projeto de escola ainda, em particular. Nós temos uma associação, que a nossa missão lá é a evangelização da criança, do jovem, do adulto. Mas nós encontramos uma barreira com relação a evangelizar a nossa criança, que ela não sabia ler. Então, daí surgiu a ideia de montar um grupo para alfabetizar essas crianças. E essa ideia foi tomando o corpo dessa turminha de alfabetização. Nasceu em 93 a creche do Educandais Antagostinho, já com uma demanda grande de muitas crianças. Que logo no início, tivemos apoio da prefeitura na condução dessa creche. Mas logo depois também, um ano depois, a prefeitura cortou a nossa ajuda. Nós tínhamos duas opções. Ou entregar a creche para a prefeitura, ou ficaríamos sem convênio. Então nós ficamos, como vamos fazer? Nós vamos entregar esse trabalho do coração para a prefeitura? O que vamos fazer? Aí não surgiu a ideia de montar uma escola particular, fora da colônia. Seria plantar uma árvore, para que essa árvore pudesse manter a creche beneficente. Aí foi quando surgiu a ideia, nós já tínhamos um terreno, aqui na Torquada Pajós. Vem a ideia de montar uma escola particular. E assim como eu esqueço, a ideia se formou em nossa cabeça, em nosso projeto. Que a escola iria chamar Instituto de Educação Professor Denis Arrivail. E a ideia foi um sucesso. Nós fomos muito ajudados por essa espiritualidade. Nossos amigos que estão juntos, nesse projeto. Construiu uma obra, ou seja, trabalhando com recurso próprio. E o Denis já nasceu grande, já com 600 alunos. E a ideia também de montar a escola, porque a nossa esposa, a professora Vera Lúcia, é pedagoga. Nós sentimos a ideia de montar uma escolinha. Mas não foi escolinha, foi esse gigante que está aí, que já nasceu grande. E esse projeto deu tão certo que hoje o Denis Arrivail, que mantém, hoje, o Educandário Espírita Santo Agostinho. Com mais de 200 crianças, que estuda totalmente gratuito. É um projeto assim do coração, que nós estamos rezando com muito carinho. Educação toda voltada, não só para a instrução, mas para a educação moral. Os valores, já tem muitos frutos, já do Denis Arrivail, alunos nossos que já estão médicos, profissionais liberais, engenheiros, advogados. Ou seja, em todos esses nossos alunos, ficou a marca dessa educação diferenciada. Da escola da sua extensão, da família, dos valores morais. Nós, os alunos até hoje, têm saudade da convivência que teve na escola, da sua formação. Estamos apenas iniciando. E agora está iniciando a nova gestão, que é só a segunda gestão, que são os filhos que estão assumindo. E temos certeza que vão fazer bem melhor do que nós. Essa é a nossa motivação. E o Denis Arrivail está aí para continuar trabalhando nessa educação renovada. Os segundos valores morais. Não só intelectivos, mas os morais também. E para concluir, gostaríamos de agradecer a todas as famílias que acreditaram e acreditam no grande sonho de educar. Estamos, então, com o coração cheio de alegria. Também agradecemos a Deus e aos nossos jovens estudantes que participaram e participam deste grande sonho. Educar é amar. Denis Arrivail, 25 anos de amor e alegria. Música Alegria e sabedoria, conosco o presente vai estar. Comidos para sempre venceremos, essa é a família deles. Música Uma família unida, construída por nós Me faz relembrar de todas as amizades Que nesses anos conseguimos conquistar Alegria e sabedoria, conosco o presente vai estar. Alegria e sabedoria, conosco o presente vai estar. Unidos para sempre venceremos, essa é a família deles. Alegria e sabedoria, conosco o presente vai estar. Música Unidos para sempre venceremos, essa é a família deles. Música